Salve, salve, Buddy Talks no ar! É isso aí! E hoje, com uma das maiores atletas do mundo! E ela começou a jogar vôlei nos anos 80! Que história é essa? A gente vai saber! Até porque ela também colocou o Brasil, ó, no topo! Então chega! Pode vir, porque a gente tá vindo pesado! Eu sou o Fê Medeiros e você já me conhece do basquete e aqui do Buddy Talks! Só que hoje, assim, cara, eu tô vibrando, eu tô muito orgulhoso de estar nessa bancada, porque aqui do meu lado tem uma pessoa que é referência pra mim, Janete! Que prazer estar com você aqui, Janete! Fez história no basquete mundial! E você sabia que o Brasil já foi uma das potências do mundo no basquete? A gente vai falar sobre isso, mas que história é essa de começar jogando vôlei, Janete? Bom, Fê, obrigada, né, pelo convite de poder estar aqui com vocês, aqui no Buddy Talks! O vôleibol foi algo muito interessante na minha carreira, né? Porque eu tinha 13 anos de idade, fazia educação física na escola, gostava de todas as modalidades, e eu vi o basquete na televisão, em 83, hein? E aí, vendo o basquete, eu falei, pô, que esporte bacana, vou procurar um lugar pra jogar! E eu fui no Corinthians procurar esse lugar, e não tinha basquete lá, só tinha vôlei! E o que que aconteceu? A Janete foi jogar vôleibol! Cortada! Ah, queria fazer esporte, na verdade, eu queria, e fui jogar vôleibol! Que legal! Comecei, fui em terceiro lugar no campeonato paulista, no vôleibol, aí quando terminou o campeonato, eu virei pro meu coach e falei assim, professor, eu quero jogar basquete, eu não quero jogar mais vôleibol, não! E aí eu fui pra Catanduva, minha professora me levou pra Catanduva, fui federada em Catanduva, e aí eu comecei a minha carreira como atleta de basquetebol. E Janete, como bons jogadores de basquete, eu tô até com vergonha de falar que eu joguei basquete perto dela, mas tudo bem. A gente sempre trabalha com números, né? Estatísticas dentro do basquete são fundamentais. Eu vou falar as estatísticas da Janete pra você. Duas vezes medalhista olímpica, hein? Campeã mundial em 1994, primeira sul-americana a jogar na WNBA, Está em dois halls da fama, um da WNBA e o outro da FIBA. Eleita entre as cinco melhores jogadoras do mundo, de 1999 a 2001. Eleita melhor jogadora do mundo em sua posição em 1994. Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 535 pontos em Atenas 2004. Obrigada, obrigada, Andri. Como é que foi essa transição pro basquete pra conquistar todos esses... esses points aqui, vai? Então, a transição foi assim, foi realmente vendo o basquetebol e eu falei assim, eu quero jogar porque eu gosto de desafios. Eu, quando ia pros meus treinos, eu colocava desafio e meta no treino. Hoje eu vou fazer esse exercício várias vezes até ele sair perfeito. Hoje eu vou fazer 300 arremessos certos. E eu tenho que chutar no máximo 350 pra que ele seja completo. E você aí, juvenil, querendo dar 10 arremessos por dia e quer ser titular, meu irmão. Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga. Janete, quais foram as suas referências no basquete? Quem te inspirou? A Hortência. Foi vendo esse Mundial em 83, eu vi a Hortência jogar, eu vi a precisão com que ela tinha os arremessos, como ela ficava dentro de quadra, o quanto que ela era concentrada. Você chegou na Seleção Brasileira muito cedo, muito jovem. Como foi, então, se conectar com a pessoa que você tinha como referência? Eu cheguei na Seleção Brasileira com 16 anos, cheguei lá na Seleção e você sabe que eu cheguei achando que eu já também estava no mesmo nível. E eu tive a primeira surpresa nessa Seleção, que foi um aprendizado para o restante da minha carreira, porque eu fui cortada nessa Seleção. Os não são importantíssimos na carreira de qualquer um. Sim, é claro que foi um corte onde eu sabia que eu tinha ido para treinar, mas você sempre tem aquela esperança de você disputar uma posição, de você querer estar ali, né? Elas estavam indo para o Mundial. E naquele momento eu pensei assim, poxa, eu tenho que fazer algo de diferente. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que ter algo diferencial para que eu possa ficar nessa Seleção Brasileira. Ano seguinte, 87, fiquei até 2007. Uma das maiores jogadoras de basquete da história mundial, meus amigos. Aqui no nosso programa a gente tem um quadro que é o Timeline, tá? A gente vai mostrando um pouquinho da história e falar em história, falar nessa sua linha do tempo, Janete. Aconteceram muitas coisas por aí, né? Você trocou de esporte, trocou de posição, trocou de time, trocou de país, enfim. Tem muita coisa que aconteceu. Então a gente separou aqui cinco fotos icônicas da sua vida para mostrar essa linha do tempo e você comentar essas fotos. Vamos embora? Vamos lá, vamos lá. Esse aqui, naquele telão, ó. Primeira foto. Ali é o vôleibol, né? Isso, essa daí é do vôleibol no Corinthians, quando eu joguei lá em 83. Quando eu comecei, lá em 83. E o legal, quando eu olho essa foto, olha quem tá ali no meio. Casão. Casagrande, o Casagrande. Que bacana, porque era a época que ele tava lá. Ídolo, né, no Corinthians. É, e a gente, ele foi lá num treino nosso e a gente acabou tirando essa foto com ele. E muito bacana, muito legal. Vamos pra segunda foto? Vamos lá, vamos lá. Segunda foto no telão, olha lá, ó. Aí você já tá jogando basquete. Isso! E que foto é essa aí? É o uniforme e não gana, você é de basquete. Olha só, tô ali com o agasalho vermelho e a camiseta listrada da Seleção Paulista. Seleção Paulista. Porque eu fui pra Seleção Paulista, fui chamada, fomos campeãs também brasileiras. Muito da hora. Vamos pra terceira, então. Essa timeline tá cheia de história. Essa é a terceira foto aí, ó. Da WNBA. Houston Comics. Houston Comics. WNBA. Foram oito temporadas lá. Muito gostoso, muito bacana. Grandes recordações. Muitos amigos. Muitos títulos. Muitos títulos também. E o interessante de toda essa história, principalmente lá falando agora dessa foto, quando eu fui pra lá, eu não falava nada de inglês. Cara, imagina. Mas uma tradução eu sabia. Basquetebol. O que é basquetebol, Fernando? Isso aí não tem jeito. Bola na sexta, amigo. A bola até que caiu na sexta, não adianta. Ah, vamos... Bola na sexta ganha o jogo, filho. É isso aí. Agora vamos pra outra foto, então. Vamos lá. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Atlanta 96. Olimpíada. Olimpíada. Você sabe que nesses títulos todos que você falou, aí tem muita coisa, né, que aconteceu. Se você me perguntasse qual o momento ou qual deles que é mais emocionante, que me marca mais, é esse. Ah, jura? Juro. Subir no pódio olímpico é algo assim, inexplicável. Caramba. Algo assim, maravilhoso que eu fiquei assim, eu chorei tanto no pódio. Eu te digo que eu não sabia se eu chorava de tristeza ou de alegria, né? É tristeza por eu ter ganhado ouro e alegria por eu ter ganhado bronze. É muito louco. É essa sensação doida. O que você pensa? É, é. É algo assim emocionante. E eu joguei muito bem esses Jogos Olímpicos, né? Então eu tava tão motivada. Essa foto aí, ela realmente... Que maneiro. É, tem uma lembrança muito boa, é a que mais me marca. Tá gostando do que a gente tá trazendo aqui no Bud Talks? Então não perde tempo, tá? Se inscreve no nosso canal, aqui no Bud Play. Já deixa um comentário, dá like, dá muito like, por favor, né? E ó, compartilha, porque tem um monte de gente que precisa saber dessa história da Janete. Então não perde tempo não, vem com a gente. Fica até o final do vídeo, porque tem mais coisa ainda, né? Você sabe que o basquete caminha lado a lado com uma parte cultural muito forte que esse esporte traz. Você ia pro jogo escutando música. Porque é muito cultural, um americano, ir pro jogo ouvindo música. E até durante o aquecimento, né? Durante o aquecimento. Não, o meu ritual já era um pouco diferente. No caminho de casa até o ginásio, eu gostava de ir escutando uma música, de ouvir e tal. Sabe assim, aquelas coisas pra não pensar em jogo. Chegou ali no ginásio, não, eu já tinha aquela minha concentração. Mas eu fazia uma coisa, eu sempre entrava com o pé direito dentro da quadra. Ó, esse ritual aí. Sempre, sempre. Toda vez que eu ia entrar em quadra, era o meu pé direito que entrava. Aqui no Body Talks, a gente sempre desafia nossos convidados. A gente faz um game mesmo, assim. Tem aquele X1, né, do basquete. Eu gosto de desafio, hein? Aí, ó. Tô com a pessoa certa aqui. E hoje, o seu desafio vai ser o seguinte. Eu já disse. O que isso quer dizer? Você já deu várias entrevistas, depoimentos, enfim. E nós escolhemos três frases que você já falou por aí. E aí você vai escolher uma dessas frases pra explicar pra gente por que você falou aquilo. Não queria ser melhor que Paula e Hortência. Queria ser a Janete. Já falou isso. Já. A outra frase. O esporte me fez superar preconceito racial e de gêneros. Forte isso, hein? Muito. E a terceira. Agora eu quero dar folga para os meus pés e para as minhas mãos. Dentro dessas três frases, comente uma, Janete. Escolha uma e comente, por favor. Tá, eu vou escolher a primeira. Todo mundo falava assim, poxa, será que a Janete vai conseguir fazer o que Paula e Hortência conseguiram? Eu queria complementar Paula e Hortência pra que a gente conseguisse novamente esses títulos. Em 94, quando vocês foram campeãs mundiais em cima da China, lá na Austrália, eu tinha 12 anos e você fez eu gostar de basquete. Você sempre foi comparada ou estava ali perto de Paula e de Hortência, mas você era a Janete. Você é a Janete. E isso fez um impacto muito grande na minha vida. E hoje eu estou muito feliz de estar podendo falar isso pra você pessoalmente. Obrigado por você ter feito eu gostar de basquete. Você foi uma das pessoas que despertou os dentes de mim. Então agora aproveitando esse momento de emoção aqui, como foi ser chamada pra WNBA? Como isso aconteceu? Me conta tudo. Eu gosto da fofoca. Ah, nossa, foi muito interessante. Tinha saído de Atlanta em 96, aí em 97, no comecinho do ano, a Confederação Brasileira me ligou. Ah, Janete, chegou aqui um convite pra você, pra você jogar na Liga Americana. Você imagina se ele jogou na Telefona. Aí eu fiquei meio assim, mas deve ter sido aquela Liga, A2 de novo. Não, é uma Liga Profissional, é a WNBA. Eu falei, o quê? Estava começando. Estou dentro, estou dentro. Quando eu viajo, eu não queria saber se eu falava ou não em inglês. Não sabia nem o time. Não, não sabia nem o time. Não sabia nem nada, nada. Aí o que eu queria era estar lá. O sonho estava começando a se realizar. Como que era jogar lá, ter que mudar de posição, jogar num basquete que é totalmente diferente do basquete brasileiro que você vinha jogando, enfim. Eu não tive dificuldade. Por quê? Porque os exercícios não são diferentes. O que diferencia? A intensidade com que os americanos fazem cada exercício. Não tem migué. Ah, olha aí. Entendeu? Eu falei do juvenil. Olha lá, tá vendo? Não tem migué. Então, como eu sempre gostei muito de treinar, então pra mim era algo assim normal. Você era uma das líderes do time, né? Não era... Pô, beleza. O sotaque era diferente. Começou a entender o inglês depois. O estilo de jogo também diferente. Mas era perceptível, até por conta dos seus próprios resultados, que elas te respeitavam dentro de quadra, né? Você era uma das líderes do time. Sim, sim. Foi isso aí. Eu fui adquirindo no decorrer do tempo. Tanto que um dia o meu técnico chegou em mim e falou assim, Jay, tem um time aqui que quer trocar quatro jogadoras por você. Só que você é a única jogadora desse time que eu não troco. Que isso, sério? Eu falei, o cara quer andar meio time. Que moral, hein? Trocar meio time? Que moral, hein? E, Janete, dá um panorama aqui pra gente sobre os brasileiros jogando fora do país, as brasileiras jogando fora do país. Como é que você enxerga isso? Eu fui a primeira atleta sul-americana a jogar na WNBA. Depois nós abrimos portas pra mais meninas estarem lá também. Hoje tem bastante meninos, né? Que jogam lá na NBA também. A gente vê principalmente o Raulzinho, o menino novo, jogando, tendo tempo de quadra lá agora. E a Damiris, que tá se sobressaindo. A Damiris no Minnesota, que jogou no meu instituto. Olha! Né, começou federada lá no meu instituto. Não, 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 não. Conta essa história aí, peraí. A Damiris começou no seu instituto e hoje tá na WNBA? Na WNBA. Ela me chama de Tia Jane. Tia Jane. Olha aí, revelações aqui no Buddy Talks. Tia Jane pra poucos. Vamos falar de 94 um pouquinho? 94. Vocês foram campeãs naquele ano, né? Derrotando a China. Conta um pouco, como é que foi esse campeonato, esse clima? A equipe tava muito unida, muito coesa. Onde ia uma, as outras também iam. Então isso era legal, né? Fazia com que a gente mostrasse que realmente a gente tava muito bem entrosado. Desencaramos os Estados Unidos, onde na prorrogação nós conseguimos vencê-la. Foi algo assim, épico pra nós, né? E fizemos essa final contra a China, com aquela chinesa... A Zeng Raixa. A Zeng Raixa. A Zeng Raixa, isso mesmo, muito... Pivôzou na 2, sei lá, 2 e 10. Ela tinha 2 e alguma coisa. Ela tinha mais de 2. Tinha mais de 2. Muito alta, muito grande. Vencemos, foi um ano que a gente ficou assim, muitos acontecimentos. Foi um ano em que o futebol tinha sido tetracampeão, falecimento do Ayrton Senna e o basquetebol feminino do outro lado do mundo, né? Com poucos como você assistindo, né? Eu assisti! Eu assisti, mano. Com 12 anos eu tava lá torcendo. Tá vendo? Assistiu e a gente do outro lado do mundo sendo campeão. Essas coisas que vocês estão assistindo hoje, dos caras arremessando bola de 3 pontos, aí Stephen Curry, Golden State Warriors, enfim... Isso, ó, o basquete brasileiro já fazia há algum tempo. Lá nos anos 80, com a seleção brasileira também, né? E tem um documentário que se chama Revolução dos Três, que quem fez foi o Davi Feldon, falando sobre esse momento histórico. E a gente, né, trouxe ele aqui pra poder perguntar algumas coisas pra ele, beleza? Fala, Davi! E aí, tudo certo? Como é que foi a ideia pra escrever, pra dirigir esse documentário Revolução dos Três? Salve, galera do Bud Talks! Eu conto a história da seleção brasileira de basquete dos anos 80, masculina. Um time comandado pelo Ori Vidal, cheio de estrelas, cheio de ótimos atletas como Oscar, Marcel, Israel, Gerson. E esse time jogava de um jeito muito diferente do resto do mundo. Pouca gente sabe, mas a linha dos três tinha acabado de ser incorporada ao jogo da FIBA, ao jogo da Olimpíada, ao jogo internacional. E o Brasil foi o primeiro time a usar, a arremessar muito dos três. A seleção brasileira, com essa ideia do Ori Vidal, usando o potencial do Oscar e do Marcel, foi o primeiro time a chutar muito dos três pontos. Tinha um volume de jogo, tinha um estilo de jogo muito parecido com o que a NBA tem hoje em dia. E muito diferente do que a NBA tinha no passado. E no filme a gente também conta um duelo incrível entre Brasil e Estados Unidos, na final do Pan-Americano de 87 em Indianápolis, onde o Brasil, jogando com esse estilo peculiar, usando o bola dos três, vence os Estados Unidos jogando do jeito mais tradicional com o pivô. Olha que bacana! Tem massa essa seleção brasileira também, não tem massa. Muito, muito. E ele falando disso aí, é claro que eu vou querer assistir, mas em 87 eu estava lá no Pan-Americano de Indianápolis e eu lembro de todos os lances, todas as bolas. Foi incrível, incrível. Demais, demais. Essa bola de três mesmo, olha, show de bola. Hoje é cultural, assim, é tradição no basquete hoje, né? Assim, sempre estava falando, os times arremessavam três bolas de três por jogo. Hoje os times arremessam quarenta bolas de três por jogo. E a gente tem mais uma pergunta para o Davi aqui. Davi, você entrevistou, conversou com algumas estrelas, né, históricas da NBA. Você acha que esse estilo de jogo brasileiro influenciou nesses caras? Eu não acho que aquele time influenciou a NBA atual. Eu acho que eles fizeram um jogo parecido com o que a NBA faz hoje, mas passaram desapercebidos. E isso é uma coisa muito legal do filme. A gente volta nessa história e mostra para grandes astros da NBA como o Brasil jogava. E eles se surpreendem de uma forma muito bacana. Então, no filme, a gente conversa com o Steve Kerr, com o Mike D'Antoni, com o James Harden, com o Manu Ginobili, sobre o jeito brasileiro de jogar e sobre o jeito da NBA de jogar. Eu acho que o que influenciou a NBA foi a evolução do esporte. Atletas começaram a treinar mais, técnicos começaram a puxar os atletas para arremessar mais dos três e isso transformou o jogo com essa geração espetacular que a gente vê hoje em dia nas quadras da NBA. Brabíssima aí! Davi, cara, obrigado por ter participado. Grande abraço para você. Sucesso, tá? Sucesso com esse documentário, porque, cara, cheio de ingrediente legal, imperdível, hein? A revolução dos três tem que assistir, hein, galera? Tem que assistir. Um abraço, meu camarada! Valeu! A gente se vê na próxima de basqueteiro para basqueteiro. Forte abraço! Quem são os atletas que, depois da sua geração, né, vem inspirando os jovens, enfim? Quem você tem olhado e falado, cara, esse menino é bom, essa menina é boa? No feminino, eu diria que tem aí a Damires, tem a Clarissa, né, a Érica também, que já tá quase aí finalizando a carreira dela, mas que jogou na seleção também ainda esse ano. No masculino, no masculino, eu gosto muito do jogo do Raulzinho, como ele está, né, se impondo agora. Gosto também do jogo do Benite. E se você for contar dessa geração que passou um pouquinho, né, e que não conseguiu aí esses títulos nossos, poxa, a gente tinha aí Marcelinho, né? Tinha o Nenê, tinha o Splitter, o Varejão, nossa senhora, esse time era muito forte. Eles também, com certeza, estimularam esses jogadores novos que estão para, quem sabe, aí futuramente, essa geração conseguir também títulos. E chegou a hora de mais um quadro aqui, que se chama Primeira e Última Vez. Quando foi a sua primeira sexta e quando foi a sua última sexta jogando basquete? Então, a minha primeira sexta foi nas finais do Campeonato Paulista, em 83, lá em Jundiaí. Foi muito bacana, ganhei ainda como melhor jogadora, imagina, faziam três meses que eu jogava basquete, foi muito bacana. E a minha última sexta foi no Panamericano do Rio, né, em 2007, que pra mim também foi marcante, e foi ali estar encerrando a minha carreira do lado do meu público, do lado da minha família e, principalmente, das crianças do Instituto. E como nós temos uma Hall of Fame aqui, no nosso Bud Talks a gente tem Ball of Fame. Olha só, Janete, todas as pessoas que passarem por essa bancada vão assinar essa bola. Essa bola aqui representa muita coisa, porque a gente tá trazendo pessoas de peso nesse Bud Talks, nesse nosso bate-papo. Então, hoje, você vai assinar essa bola pra gente. É uma bola que representa muito, e hoje a sua assinatura vai deixar ela mais pesada ainda. Todo mundo fala que bola de basquete é pesada, né? Essa aqui tem um triplo de peso. Poxa, que legal, assino. Olha aí, que bacana. Tá vendo aí? Por isso a gente fala. Se inscreve no canal, dá like, compartilha. Pô, deixa um comentário aqui, vocês estão curtindo o nosso Bud Talks? Então, ó, assinatura de peso da Janete. Que é essa bola aqui, cara. Todo bola, hein? Curtou aí? Muito, muito linda, linda, linda. Obrigado, assim, de coração, só tenho a agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui com a gente do Bud Talks. Uma honra estar podendo falar com você diretamente, assim, ó, olho no olho. Poxa, obrigada a vocês pela oportunidade. Foi muito bacana falar um pouco pra vocês de toda essa minha carreira. Um super beijo e até a próxima. Esse é o Bud Talks. Até mais. É nóis. Beba com moderação. Beba com moderação. Beba com moderação. Beba com moderação.